E aí galera, beleza? Vamos lá então, rolando mais um vídeo aí no nosso canal Lucas250, se você tá chegando agora, a primeira vez que tá chegando aí Bem-vindo ao canal, Lucas250, se você não é inscrito, já se inscreve aí Ativa o sininho pra tá recebendo as novas notificações aí E não se esqueça aí de deixar aquele likezão, se você gostou do vídeo, deixa aquele like Que aquele like vai ser muito importante pra gente tá postando mais vídeos aí nessa plataforma Ah, e só lembrando bem aí que esse sistema de multimídia ali do Corolla 2020 É totalmente diferente dos anteriores, beleza? É um sistema de auto central multimídia Toyota Play Ele aí que vem com a tela sensível de 8 polegadas, rádio, como se fosse rádio AM, FM, função MP3, USB, Bluetooth E tem conexão pra smartphone, tablets, através do espelhamento SDL Sistema do auto Android, que é o que a gente vai tá fazendo aqui É o sistema Apple CarPlay, que é através do iPhone É o seguinte, pessoal, a gente vai tá fazendo um vídeo aí através do espelhamento do auto Android, entendeu? Que é a forma correta A gente tá vendo aí um pessoal fazendo um vídeo, fazendo umas instalações, tipo, de um módulo, entendeu? Instalar um módulo, ou instalando um tipo de um roteador, ou algo do tipo assim Aí o pessoal acaba falando pro cliente, assim, que tá sendo de uma forma original Tipo assim, porque o cliente não vai ter fio nada puxado ali, porque é tudo por dentro, entendeu? Mas na verdade não é original O modelo certo, o original, que fazer o sistema do espelhamento, é via cabo, entendeu? Caso, se for algo fora disso, parceiro, se esquece, é algo paralelo, entendeu? São peças que não são originais Aí o que vai acontecer? Esse tipo de procedimento é um procedimento errado Vamos supor que no dia de... É, muitos falam assim, ah, mas não é errado, mas espelha, fica certinho Beleza, fica show de bola, fica ótimo, beleza? Só que aí no dia de amanhã, caso aconteça desse multimídia vir quebrar, queimar, dar um pane nele, elétrico ali, não funcionar mais Sabe de uma coisa, aí o cara, a primeira coisa que ele vai levar, ele vai levar no funcionário Ah, meu multimídia queimou Ai, meu multimídia não pega mais Ai, meu multimídia tá escuro Ah, tá escuro? Beleza, vamos abrir, pessoal, vamos abrir Ele vai ver se tiver alguma coisa fora da originalidade Esquece, a garantia não vai cobrir Eu já vou adiantar pra você, vou jogar um valor meio baixo Esse multimídia aí, você vai gastar neles aí em torno de... vamos jogar uns 10 mil reais aí Beleza? Então saiba aí que você tá fazendo certinho, falando pro cliente que se tornou como original Na verdade, que depois quem vai ter que arcar com esses próprios compromissos vai ser você que instalou Beleza? Então a gente vai tá fazendo um espelhamento via Android aí E aí galera, beleza? Fazer um vídeo aqui, ó, tá fazendo um espelhamento do novo Corolla aqui A gente vai tá usando um Samsung Galaxy Vai tá fazendo um espelhamento via cabo, que é a forma correta, entendeu? Utilizando o modo original Vai conectar aqui, ó É pra isso que foi baixado um aplicativo Android Auto no celular Aí a gente vai clicar aqui pra tá fazendo a conexão dos dois aparelhos Aí automaticamente ele já espelhou aqui o celular lá no multimídia A gente vai tá usando o Waze, ó Pra quem gosta de viajar, map e tudo mais Olha lá, pesquisar, pesquisar A gente vai colocar aqui, ó São Paulo Apareceu o Drogaria São Paulo, quer ver? 0.7, vamos seguir viagem Ir Calculando rota Vamos pegar a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo Avenida Brasília Arassatuba Beleza? Então é isso aí, ó A partir do momento que espelha aqui no celular Ele vai tá esperando lá no multimídia, entendeu? Esse foi feito com um Galaxy Da Samsung aqui Através do Android Auto Beleza? Aí caso você tiver com um iPhone Aí você vai ter que fazer por um outro processo Eu vou... vai ser nesse estilo aqui, ó Você vai vir aqui em Configurações Definição de Projeção Aí vai ser esse aplicativo aqui utilizado, ó Apple CarPlay Você vem e liga ele aqui, ó Olha lá Aí você consegue fazer pelo seu iPhone Beleza? Voltar Aí vai dar pra você fazer também com o Motorola Fazendo o mesmo processo do Auto Android, entendeu? A primeira coisa que você faz Você baixa o Auto Android Aí na sua loja aí Vai lá na loja lá Baixa o Auto Android, entendeu? E faz o esquema da conexão via cabo Que é o melhor jeito de fazer O melhor jeito não É o jeito correto, entendeu? De ser feito Só lembrando bem Vamos aqui de novo, ó Menu Clica no menu Configurações Definição de Projeção Aí vai ter que vir ativar Ou Apple CarPlay Se for iPhone Se for Android Auto Você vem e ativa o Android Auto aqui, ó Desligou A gente ligou de novo Beleza? É esse passo aí Vamos voltar aqui Menu Voltou a página inicial Vamos lá Vamos lá Vamos lá